Deus querido, Deus maravilhoso, continuamos no propósito firme, orando pela nação e pelo povo brasileiro. Somente o Senhor Pai que pode iluminar, derramar luz nas mentes e corações para que todos nós possamos ser desejosos pela Tua Palavra, guiados pelo Teu Espírito e tenhamos, meu Deus, uma nação bem-aventurada. Tua Palavra diz que bendita, abençoada a nação, cujo Deus é o Senhor. Viemos diante de Ti humildemente pelo sangue de Jesus, ó Pai, pedir a Tua misericórdia, pedir perdão pelos pecados dessa nação, pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude por Sua bondade para que nós venhamos a nos voltar a Ti, a Tua Palavra. Que a Tua Igreja venha pregar o Evangelho genuíno, o Evangelho do arrependimento, da fé, o Evangelho que gera o povo que Te ama, que Te adora, que pratica boas obras. Uma Igreja generosa, uma Igreja, meu Deus, que se importa com o órfão, com a viúva, com a obra missionária, uma Igreja, meu Deus, zelosa, especial e de boas obras. Cremos que o Teu amor não falha, que a Tua bondade não desampara. Por isso nós estamos aqui, mais uma vez, para pedir que o Senhor intervenha, que o Senhor, o Teu bom Espírito, através da oração, da consagração do Seu povo, venha, meu Deus, enviar os Teus anjos e mudar o cenário, pois sabemos que, operando o Senhor Deus, quem impedirá? Nessa parcela, meu Deus querido, da população que está precisando da Tua revelação, derrama a luz agora. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Derrama a luz agora, Pai, enquanto nós nos consagramos, enquanto nós Te buscamos de todo o nosso coração. Estamos neste propósito firme, buscando a Tua face, nós cooperando contigo e o Senhor cooperando conosco. Aleluia! Todas as juntas e ligamentos, produzindo crescimento. Deus, que a Tua misericórdia possa agir, porque o Senhor é bom, porque o Senhor ama essa nação, essa nação é o celeiro missionário. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor para sempre. Essa nação de joelhos, amando a Tua palavra e o evangelismo, alcançando cada recanto, meu Pai, hospitais, asilos, leprosádias, casas de recuperação. Neste momento, através dessa oração, o Senhor levantando os enfermos agora, arrumando, meu Deus querido, para esta vida, um novo cenário, agora. um novo emprego, pessoas com famílias restauradas, onde havia briga, contenda, divisão, que haja xalão dentro dessa casa, Pai. Eu creio que o Senhor pode colocar paz entre o esposo e a esposa, e os filhos sendo obedientes. Livra agora, Pai, da corrupção, da droga, da prostituição. Livra agora da idolatria, do desemprego, da falência. Livra, livra, Pai. Agora da contenda, do ódio, divórcio. Livra agora do adultério, da prostituição. Livra, livra, Pai. Livra agora, meu Pai, desta família, meu Deus, dessa influência maligna, que seja afastado tudo mal, todas as trevas saiam. Que esses lares sejam iluminados, Deus, meu Deus, através dessa oração, derrama a luz. Através dessa consagração, meu Pai, trabalha, porque cremos que o Senhor é Deus, que flui através da oração, que toca vidas através da oração. Eu creio que haveremos de ouvir muitos testemunhos. Haverá fruto, Pai, porque nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, pelos méritos de Cristo. oramos na fé que vem pela Tua presença, pelo Teu Espírito, a fé do Filho de Deus. Temos certeza que essa oração subiu e que o Senhor respondeu. Por isso, te agradecemos, te louvamos, porque essa oração foi confirmada em nome do Senhor Jesus. e que o Senhor e que o Senhor e que o Senhor e que o Senhor